E vindo para o eterno, eu olhei assim, eu falei, mas será que é uma galinha? Oi! Oi! O que você está fazendo aí, menina? Eu trepei! Mas não é perigoso, não? Não, eu trepo todo dia! Mas trepa para quê? Ah, é só para quebrar um gaio! É galinha! Chore, larga!